Crônicas Noturnas de Filosofia, o professor Fernando Tadeu reflete sobre o conhecimento humano. A filosofia medieval é conhecida como patrística e escolástica, tendo o pensamento teocêntrico, ou seja, com Deus no centro de tudo. Os seus principais expoentes eram Agostinho de Pona e Tomás de Aquino. Para Agostinho, o conhecimento humano era uma dádiva, um dom dado por Deus de origem divina. Portanto, as verdades e explicações sobre o mundo deviam ser encontradas nas Sagradas Escrituras. Tomás de Aquino, o pai da filosofia escolástica, defendia o uso de explicações que uniam a fé e a razão científica, se fundamentando em Aristóteles. Sobre Deus, Agostinho dizia, A busca de Deus é a busca da alegria, o encontro com Deus é a própria alegria. E Tomás de Aquino orava a Deus dizendo, Concede-me inteligência para conhecerte, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, juntos para olhar além. Música 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 Obrigado.